Vamos começar com os básicos, beleza? Vamos colocar no difícil. Vamos começar com os básicos, tá? Aí a gente vai mudando. Vamos testando todos, tá? Eita, mano. Ah lá, o quem foi... Foi preso, não? Foi preso, mano. Por isso que ele ficou cracudão. Caraca! Kenzão foi preso, mano. A fundação só deveria fazer um pouco de trabalho de apoio. E a próxima coisa que eu sabia, eu estava sendo fracado por terrorismo. Meu nome foi acelerado. Mas não é como as coisas podem apenas... voltar ao jeito que eles eram. Desde então... Minha razão por lutar foi totalmente flipada na cabeça. Mano, olha que louco o personagem, velho. É muito bonito, mano. Olha o rostinho. Olha o rostinho. Ai, o rostinho. Isso é muito legal. Vamos lá. Ô, louca. Então, receba. Toma. Toma. Que, que, que! Tá achando que... Aí no online apanha pra caramba. Não, não, não. Tomei. Boa. Da hora. Cara, o jogo tá muito bonito, velho Deixa eu só ver o super arts dele Dois pra frente e chute Dois pra trás e chute Boa Eu acho que a trilha sonora Vem depois, viu galera Não? Boa Paguei Pô, o Ken é da hora, velho Nossa, o Ken tá muito da hora Só um minutinho, galera Deixa eu só ouvir uma mensagem aqui Que tão pra vir gente aqui montar as coisas Peraí Fala, mano, beleza? Não, não Ela não chega segunda-feira não Ela chega hoje de tarde Já era pra um cara ter entregue, pra falar a verdade Que ele falou que ia entregar depois do almoço Entendeu? Ai, caramba Sai, Chun-Li Ai, fiquei stunado Puta merda Puta merda Fiquei stunado Sai Caraca, mano Nossa, o jogo tá uma delicinha, velho Tomei Sai, Chun-Li Tomei 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 Nossa, é muito lindo demais, ó. Sim, Danilo! Boa! As skins clássicas é no World Tour, né? Mano, olha esse estágio, galera. O estágio do caminhão, mano. Olha isso, mano. Estágio do caminhão. Que da hora, velho. Tchau. 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 Exatamente, Lucas. Mano, o DJ está incrível. O DJ usa o mesmo óculos do Lil, cara. Incrível. Mano, olha o cenário do DJ, mano Que lindo Chupa Isso aí, Felipe A musiquinha, velho Uh Pera aí, deixa eu ver aqui Dois pra frente e soco, beleza Peguei Não Ah, não Caraca, mano Errei, não é possível Pô, mano, tá muito foda isso aqui E aí, Kogu, meu lindo Beleza, cara, esse jogo tá delicioso, irmão Não, tá delicinha, Jonathans Seja bem-vindo, Kogu Cara, esse jogo tá muito gostoso Meu Deus do céu Ó o Kalil da farofa Parry perfeito, mano Filha da mãe Tomou Nossa, que gostoso, mano Fala, Carlão E aí, mano Tá bonito, Lucas Não 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 era isso, cara Ai, errei Tomei Que louco, velho Tem um combinho, mano Não vai dar Beleza Cara, ela é alguma coisa do T-Roc Eu não sei se é filha Se é do mesmo clã Mas é alguma coisa lá Bona stage Bola? Como assim bola? Basquete? Que isso? Que isso? Oh Ah Ai Ô, louco, cara Pera aí Nossa, eu não faço ideia, mano Nossa, eu não faço ideia Tô tomando tudo, velho Olha lá, mano Não sei qual acertar Caraca, mano Caraca, mano Não fiz nada Bom dia, Lucas Beleza Come United Kingdom Oi Oi, mocinha Oi Mano, ela tá muito linda, mano Assassina Posso jogar, Kami? Caraca, eu não tô relando na mulher, mano Meu Deus Deixa eu jogar Caraca, mano A mulher é brava Ô, louco, ela Caraca, mulher Deixa eu jogar Caraca, mulher Deixa eu jogar Afarou, afarou Afarou, afarou Tomei Meu Deus, cara Alguém para essa mulher Não, Calil Não, Calil Tomei Uh Da hora Da hora Da hora, mano Caraca, da hora Demais Oi, neném Essa aqui é a outra encarnada, né, mano? Toma Caramba, eu tô errando Boa Boa Boa, DK Ai Ai Boa 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 . 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 Mano, o Dawson tá da hora, velho. Peraí, cara. Ai. O cara defende tudo, mano. Ai, ai, ai. Ó o Farofa. Ó o Farofa, não funciona. Que isso, cara? Ó o Farofa. Ó o Farofa. Ó o Farofa. Ó o Farofa. Tomei. Ô, louco. Deu bom. Ai, ai, ai. Rapaz. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Amém. É isso aí. Amém. 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 Alguém segura o véio, mano. Deixa eu ver a mensagem que ele mandou pra mim aqui, galera. O Akuma já foi confirmado, mano, mas vai chegar só ano que vem. Bem, bem. Se não é o antigo campeão nacional... A luta ainda faz você sentir vivo, não é? Como realmente maravilhoso. E... O que você pode dizer? Por que não esquecer tudo sobre o que aconteceu em Naishá? E se tornar um trago pela ecstasy de combate, mais uma vez. É, mano, o Saruman! É isso, isso mesmo, Marco! Saruman! Total! Tchau! Nossa, mano, parece o cenário do Fei Long, não parece o cenário do Fei Long? Só não tem a cachoeira, né, o dragão. Não, 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 não tomei. Naaah! Farofa... Não, não deu. Caramba! Caramba! Oh! É isso aí, então? Fala! 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 Fala, Fala! 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 Fantas mesmo! Acaりました, acagem de sensível. Ah, que legal! Que legal! Caraca, mano, que legal! O cara é brabo, mano, o maluco é brabo! Não! 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 Peguei! Não! Caraca! Peguei! Cara, que delícia, mano! Meu Deus! Jogão! Jogão! Agora ele começa! Não, cara! Pegou ainda! Nossa, que cagada! Nunca mais! Toma, Saruman safado! Eu vou terminar isso! Jogão! 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 Nossa, olha isso aqui. Gostei.